Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É a história do movimento global de atividades sociais inspirado por ele. Em 2013, a revista Time Magazine o nomeou um dos líderes mais influentes do mundo. Por causa dessa influência, crianças em risco agora estão sendo educadas em centenas de países. Os doentes estão sendo tratados. Os famintos, alimentados. Frequentemente, sob grande risco pessoal para os voluntários. É também por causa da influência dele e do poder coletivo do movimento que Fethullah Gulen é temido e até insultado em sua terra natal, a Turquia. Como líder muçulmano de um poderoso movimento global, ele é escrutinado nos Estados Unidos, onde vivem em exílio alto imposto. Exploraremos esse controverso homem santo e o movimento de turcos muçulmanos que ele inspira. Vamos examinar a história turca e o misticismo sufista. E vamos a alguns lugares, onde esses idealistas estão trabalhando para servir a humanidade para agradar a Deus. O movimento foi iniciado na década de 1960 na costa oeste da Turquia. Fethullah Gulen era um jovem pregador na época e seus sermões eram radicalmente diferentes dos de outros religiosos. Normalmente, vamos às mesquitas e ouvimos um sermão sobre o Islã. O profeta se comportava assim. Isto está escrito no Alcorão, etc. Me recordo dele conversando com alunos universitários. Eles conversavam sobre termodinâmica, primeira lei, segunda lei. Após explicar o assunto científico, ele acrescentou alguns versos do Alcorão. E fiquei chocado com a combinação de um assunto científico com versos alcorânicos. A mensagem de Gulen era que ciência é perfeitamente compatível com a fé muçulmana. O indivíduo pode ser uma pessoa de fé e, ao mesmo tempo, um cientista pode fazer ciência. Democracia é provavelmente a melhor forma de governança para todos. Assim, todas as mensagens dele eram positivas, eram mensagens pelas quais eu buscava. Gulen não apenas mostrou a conexão entre Islã e ciência, mas fez a conexão entre Islã e a vida moderna democrática, além do serviço à criação de Deus. Ele quer convencer as pessoas de que, para ser muçulmano, você não pode apenas cumprir suas obrigações rituais. O serviço a Deus, no qual você foca em suas obrigações rituais, deve dar forma à sua vida e informar sua vida em termos de serviço para toda a humanidade. A Turquia é um país muçulmano. Porém, por estar localizada na encruzilhada entre leste e oeste, sua apreciação pela diversidade, variedade étnica, influências místicas sofistas e o secularismo radical do século XX, sua interpretação do Islã é única no mundo muçulmano. Porque eles estavam na fronteira com o Ocidente, na fronteira com a Europa. Eles descobriram a modernidade antes de outras sociedades muçulmanas. Quando você volta um século atrás, em Istambul, você tem muçulmanos liberais falando sobre o quão compatíveis Islã e liberalismo são ou sobre o quão compatíveis Islã e democracia são. E eles teriam argumentos islâmicos para esses assuntos. O Império Otomano era famoso por sua abertura interreligiosa e intercultural. Ele era muito hospitaleiro aos católicos. O Império Otomano ofereceu hospitalidade e recebeu os judeus quando eles estavam fugindo da Inquisição. O Islã turco sempre foi o mais tolerante. Basicamente, porque a Turquia foi um império. Um império que durou 600 anos. Não poderia ser uma teocracia. Assim, havia uma tolerância embutida. Não porque eles tinham um bom coração e eram iluminados, mas porque a lógica da instituição. A instituição imperial os forçava a serem tolerantes uns com os outros. No entanto, após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e colapso subsequente, ideias sobre Islã progressivo ou democrático foram abandonadas em favor de um secularismo duramente imposto. Mustafa Kamal Atatürk, herói de guerra e primeiro presidente da Turquia, foi o único homem no mundo a receber crédito por ter criado praticamente sozinho uma república a partir de um império. Ele conseguiu isso criando uma ideologia que era antitética à mentalidade islâmica otomana. Tendo o Ocidente como modelo, Atatürk acreditava que a modernização da Turquia só seria alcançada com o abandono da cultura tradicional islâmica. Para impor a emancipação turca da religião, ele implementou leis e políticas rigorosas que efetivamente removeram a religião da vida pública e política. Estado laico significa separação, o que quer dizer liberdade para acreditar ou não acreditar. Nos velhos tempos, o secularismo na Turquia era muito negativo sobre religião. Na verdade, era... anti-Islã. Eles acreditavam que se uma pessoa fosse religiosa, não seria capaz de pensar racionalmente. Assim, não estaria preparada para governar. Dessa forma, até que as pessoas estivessem prontas, elas acreditavam que elas deveriam ser governadas num sistema autoritário. Para proteger as pessoas de sua própria fraqueza pela religião e manter o poder antes propiciado às autoridades religiosas durante o período otomano, o governo laico da Turquia exerceu controle absoluto sobre a religião. Em 1966, Fethullah Gulen era um jovem pregador, nomeado para uma escola alcorânica monitorada pelo Estado, onde sua popularidade cresceu em proporção direta ao seu pragmatismo religioso. Ele começou dizendo que o que a Turquia precisava naquele momento, assim como todo o Oriente Médio, era educação para seus jovens. precisamos ensinar as pessoas, não nas madraças, não nas mesquitas, mas precisamos ensiná-las matemática, ciência e noções de democracia. Toda pessoa tem sua própria maneira de viver uma vida para agradar a Deus. Algumas servirão na linha de frente do exército, outras se dedicarão a uma vida de estudo monástico. Na minha opinião, a tarefa mais importante é ensinar, investir em pessoas. No fim da década de 1970, Fethullah Gulen já havia atraído o sólido número de empresários turcos que abriram centros educacionais e dormitórios para ajudar estudantes de fora das classes de elite. Depois, eles começaram a construir escolas. Em 1982, a primeira escola estabelecida pelos seguidores de Fethullah Gulen foi aberta no oeste da Turquia. Ele tinha apenas 18 alunos na época, um número que se expandiu para mais de 600, sendo a maioria deles internos na escola. Na minha opinião, morar aqui é melhor do que em casa. Porque aqui podemos estudar com nossos professores. E os melhores estudantes da Turquia estão vindo para cá. Você é a melhor aluna? Sim. A minha matéria favorita é biologia. Gosto dos bichos, insetos e dos pequenos animais. Eu quero ser médica e visitar países diferentes, países no exterior. Eu quero ser famoso como o Dr. Oz. Você tem namorado? Não. Nunca. Você tem namorado? Ah. Gulen não é nenhum liberal emancipador. Ele é uma pessoa muito religiosa. Porém, se eu fosse julgar pelo que Gulen prega, ele prega igualdade de sexos. Ele invoca as meninas a estudarem. Hoje, as escolas da Turquia inspiradas por Gulen são conhecidas pelas conquistas acadêmicas, valores morais conservadores e atenção 24 horas aos alunos. Um modelo que abriu as portas da educação superior para crianças que não pertencem à elite laica governante. Porém, a visão democrática de Gulen era global. Nossos amigos migrarão para os quatro cantos do mundo por causa do príncipe de que a intenção de um fiel é mais benevolente que sua ação. Com as mais sinceras intenções, eles deveriam se espalhar no mundo. A cidade de Sarajevo estava sob sítio. Entrava-se em Sarajevo por um túnel. O túnel era escuro, nossos sapatos estavam ensopados, não havia ar, nossas mochilas pesadas em nossos ombros. As condições físicas eram intoleráveis, mas ficávamos felizes por alcançar nosso objetivo. Enquanto o movimento ganhava força na Turquia, a guerra na Bósnia lançava muçulmanos, sérvios ortodoxos ocidentais e católicos croatas uns contra os outros. Sarajevo sustentou o mais longo sítio de uma capital na história moderna de guerras. Cerca de 12 mil civis foram mortos e 56 mil feridos. Porém, estes dois homens, munidos apenas de seu desejo de agradar a Deus servindo, e 300 dólares entre si, rastejaram por um túnel para entrar na zona de guerra, não como soldados, como professores. Nosso estimado professor, o Sr. Gulã, nos mandou para cá para ajudar as pessoas. Não estávamos preocupados sobre como faríamos isso. Nosso objetivo era chegar aqui. Bombas caíam, a guerra avançava. Eu disse, Nós podemos morrer lá, podemos não voltar. Se não sobrevivermos, o Sr. fará a última oração por nós? Ele ficou muito emocionado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua face ficou solene. Ele disse, Não estou enviando vocês para morrerem. Estou enviando vocês para servirem, para abrirem escolas. Que Deus lhe mostre o caminho. Que Deus esteja com vocês. Que Deus lhes mostre o caminho. Íamos ao Ministério da Educação. Normalmente, Ibrahim ia todos os dias. Eles diziam, Que escola! O governo está para cair. As pessoas estão miseráveis. Que escola! Mas não desistimos. Continuamos a bater na porta deles de novo e de novo. Um dia eles nos ligaram. Disseram, Ok, nós lhe daremos um prédio para a escola. Eles nos deram um antigo posto militar sérvico. Para pagar a escola, pela qual pessoas do movimento já haviam arriscado suas vidas, seguidores de Fethullah Gulen, em Istambul, organizaram o jogo de futebol de caridade com a participação do jogador mundialmente famoso Diego Maradona. Essa foi a primeira tentativa deles em larga escala. como um movimento. E o próprio Gulen falou à multidão. Com este jogo, estamos tentando usar a língua universal do esporte para transmitir uma mensagem para a mídia mundial e a todos os povos do mundo, especialmente as nações muçulmanas, que, em indignação silenciosa, não têm feito nada além de assistir como espectadores numa arena de lutadores. O evento levantou dinheiro suficiente para abrir três escolas na Bósnia. Uma delas foi frequentada por Sayed Armij, que se lembra de seu professor turco e das lições de amor e perdão. Quando eu vejo o Sr. Ali, com o sorriso, ele toma seu coração. Não há maldade nele. Do que precisamos na guerra? Comida, bebida, apenas o necessário para salvar nossas vidas. Mas eles vêm para a guerra para nos educar. Para nós, isso era inacreditável. Em nossa escola, há sérvios, croatas, bósnios, e eles realmente nos ensinam. Você não pode me odiar o quanto posso lhe amar? Vamos tentar amar as pessoas. Esse professor vem e nos ensina algo desse tipo. Se eles não tivessem vindo, eu nunca pensaria da mesma forma que agora. Talvez eu odiasse as pessoas do outro lado. Décadas após a guerra, os turcos continuam em seu país adotivo como professores, assim como patrocinadores de organizações interreligiosas como a Orquestra Fatih Sultan Mahmet, que reúne crianças de todas as religiões para tocarem música que une Oriente e Ocidente. A Bósnia, tocamos instrumentos ocidentais quando precisamos cantar músicas orientais. Tento ajustar a melodia oriental a melodia europeia. Agora temos uma música especial. Como Sérvia, gosto de cantá-las. Meu pai já gosta de assistir e ouvir. E acredito que cada pessoa na orquestra se sinta da mesma forma. Apesar de Mahmet ser graduado em música ocidental, quando ele fundou o grupo, incorporou ideias do sufismo que havia abraçado em sua própria vida. Tudo o que Deus criou é belo, maravilhoso. Devemos respeitar a tudo, incluindo música, tons. Por exemplo, a música natural, o canto dos pássaros, a água tem som, bosques tem som, o vento tem som. Toda a vida no planeta tem música. Que essa música nunca borreça as pessoas. Por quê? Porque ela é uma música limpa. É a música que Deus oferece. Inshallah, Sarajevo. Inshallah. Ah! Sucarita, esticnou ta ruka. Gledaim. Inshallah, desna... Khoja ti é desna? Koum rukom jedeš? Koum rukom jedeš? Da vidim ti. To rukom, to rukom. Inshallah, Sarajevo. Nehremede é muito rigoroso. Ele cobra, cobra e cobra. Depois, nos apresentamos. Queremos que seja belo e perfeito e fazemos o melhor que podemos para ser assim. Sarajevo. Inshallah, Sarajevo. Vivemos juntos e cantamos juntos. Muçulmanos, católicos, ortodoxos. Devemos nos respeitar mutuamente. Devemos respeitar a cultura uns dos outros. Devemos respeitar a religião uns dos outros. Pois temos apenas um Deus. E Ele nos criou. Há um nível de cinismo que, na minha opinião, muitos de nós no Ocidente devemos confrontar quando encontramos um movimento de pessoas como o movimento Gulen, pois elas estão comprometidas com o que fazem e vivem profundamente a partir de seus valores. Perguntei a elas, centenas delas, o que lhe atrai nesse movimento, como se envolveu com o movimento. Para a maioria, elas queriam que seus filhos fossem para as melhores escolas, as que melhor preparariam seus filhos academicamente. Eram as escolas fundadas pelas pessoas do movimento Gulen. Mas o que as manteve no movimento foi a visão de viver suas vidas de uma maneira em que há significado, valor e felicidade. Mas também oportunidade de fazer a diferença no mundo. Fazer um lugar seguro. Para todos, incluindo seus próprios filhos, eu senti realmente confrontada. Não apenas como profissional, mas pessoalmente também. Pois percebi que havia me tornado cínica e não acreditava que pessoas poderiam agir e viver no mundo com esse tipo limpo de motivação. O movimento é conhecido como o movimento Hizmet, por causa da palavra turca para serviço. Ele é conhecido também como o movimento Gulen, por causa da inspiração de Fethullah Gulen. Ele é uma pessoa que me ajuda a pôr minha vida em uma fundação sólida. Em termos de trazer um sentido para a minha vida, em termos de ter serenidade no meu coração. O porquê de eu viver, para que a minha vida serve. Há tantas coisas que você precisa fazer, mas você começa a se perder. Assim, ao reunir-se no Sobet, você reestrutura todas as suas prioridades e, com isso, começa a se sentir humano novamente. Cuida. Os seguidores de Gulen se encontram semanalmente em pequenos grupos chamados Sobets, os quais renovam o compromisso com seus valores, compartilham ideias e trabalham em projetos de caridade. Pode ser uma bolsa de estudos, pode ser sobre o Ramadã, tentamos ajudar a comunidade, tentamos ajudar os alunos e tentamos ajudar os pobres. Isso não é sobre iluminação individual. É sobre fazer do mundo um lugar melhor. No entanto, enquanto estou fazendo do mundo um lugar melhor, esse altruísmo é também transformador. Na verdade, a mensagem mais importante dele, claro, é trabalho duro, ganhe dinheiro. Use esse dinheiro para investir naquilo que ajudará as pessoas a melhorarem suas vidas. Ou seja, educação, hospitais, serviços de saúde e também associações de solidariedade e fundações que supram as necessidades dos pobres. A troca de ideias e crenças com pessoas de outras religiões e culturas é uma pedra angular nos ensinamentos de Gulã. Para aumentar o diálogo e amizade entre muçulmanos, judeus e cristãos, Gulã entrou em contato com o rabino-chefe Shifar de Bakshi Doron, de Israel. E com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Sua excelência e eu amamos um ao outro. Tenho certeza que ninguém aqui na audiência terá ciúme de nós. Em reconhecimento pelos esforços dele no trabalho interreligioso, o Vaticano convidou Fethullah Gulen a encontrar o Papa João Paulo II. Quando estamos lado a lado, realmente começamos a nos conhecer. Talvez tenhamos crescido numa cultura em que consideramos apenas nossa própria opinião importante. Ignoramos o outro lado e rejeitamos aquilo que não é nosso. Talvez naqueles dias, quando falávamos, nossas palavras fossem descuidadas. Porém, hoje, quando o mundo se inclina para o perigo, percebemos que não devemos permitir que tais coisas aconteçam. Após o 11 de setembro, diálogo interreligioso e tolerância se tornaram moda no mundo por razões compreensíveis. Mas o movimento Gulen iniciou o diálogo interreligioso muito antes do 11 de setembro, pois diálogo e tolerância estão no centro dos ensinamentos do movimento. Além de levantar fundos para atividades interreligiosas e escolas, o movimento possui um think tank, uma editora, uma estação de televisão e o Zaman, jornal de maior circulação na Turquia. Por causa do sucesso do movimento, Fethullah Gulen é tão insultado por uns quanto reverenciado por outros. Na Turquia, seus críticos demonstram preocupação se ele trará a lei xaria. Ele também foi acusado de conspirar com tudo e com todos, desde a CIA até sionistas e católicos. Há tantas pessoas seguindo os passos de Fethullah Gulen no sentido moral, mas elas também têm um poder político e o poder de construir redes de contatos. O que acontecerá se essas pessoas adentrarem a burocracia? Você sabe se elas tiverem seu próprio tipo de hierarquia dentro da burocracia? Como algumas pessoas diriam isso seria um Estado dentro do Estado? Algumas pessoas da sociedade turca têm medo deles. Eles dizem não sabemos o que eles farão. Sim, eles oram, fazem algo bom no lado educacional, empresarial, comercial, mas não sabemos o que eles farão. Apesar de milhões de pessoas terem respondido à mensagem de Fethullah Gulen sobre a esperança e seu chamado para servir, o Estado laico da Turquia não estava entre elas. Havia essa imagem de Fethullah Gulen feito pelo aparato estatal que o descrevia como vilão como alguém que traria a sharia para o país alguém tentando implementar uma república muçulmana. em 1999, Fethullah Gulen veio para os Estados Unidos para tratamento médico. Durante sua ausência na Turquia, ele foi acusado por um procurador especial do governo de liderar uma rede islamista com a intenção de minar o governo laico turco. O governo se sentiu ameaçado pelo crescimento desse movimento de classe média burguesa que tinha um líder religioso usando ideias sufistas sobre tolerância e educação, sobre compartilhar e sobre todos terem uma parte do bolo econômico. Na minha opinião, esse foi o maior desafio para o governo. O que eles fizeram foi usar a lei antiterror e processá-lo como terrorista? Quando você tem o tipo de ideologia que o exército tinha, juntamente com algumas das elites laicas linha dura, você não confia em ninguém, em nenhuma pessoa associada a uma organização pública muçulmana ou orientada para o islã. Mesmo que não fosse um movimento político islâmico não importava. Acredito que havia uma preocupação sobre a segurança dele. Com uma saúde fraca, Fethullah Goulam permaneceu em exílio alto imposto, num retiro na Pensilvânia, enquanto esperava o resultado do julgamento. O movimento já estava nos Estados Unidos estabelecendo diálogo interreligioso e instituições culturais. No devido tempo, um grupo de educadores turcos, influenciados pelas ideias de Goulam, começaram a abrir escolas charter. Todas as nossas escolas estão localizadas em ambientes urbanos. Assim, atendemos predominantemente alunos de minorias e alunos que vêm de famílias economicamente desfavorecidas. Quando você trabalha com essa população de alunos, motivação é muito importante. Sou o conselheiro da faculdade e também ensino matemática avançada. Sabemos que se você tiver uma pontuação melhor no ACT, poderá conseguir uma bolsa de estudos. Estou disposto a ajudá-los durante o verão. Pelo menos dois ou três dias fico no meu escritório e aplico testes práticos. Eu tinha baixa autoestima antes de vir para a Horizon. Para mim, é difícil aprender alguma coisa e memorizar. Outras escolas diriam, bem, se você não passar nessa matéria, não vai passar. Esses professores, na verdade, vêm até nós e dizem, eu quero que você passe nessa matéria. Explicam quantas vezes precisarem, não reclamam. Definitivamente, há dias em que, quando vou para casa, estou exausta e penso, meu Deus, por que estou fazendo isso? Mas também há momentos quando você vê o relacionamento que construiu com as crianças, com a escola e com a comunidade e tudo vale a pena. As pessoas não se envolvem nessas escolas para ganhar dinheiro. Elas se envolvem porque são dedicadas. A razão pela qual tenho grande respeito pelas escolas é porque elas realmente vão às áreas pobres e trabalham com crianças que se estivessem no sistema público de ensino não chegariam a lugar nenhum. As escolas charter, assim como todas as escolas públicas, são proibidas de ensinar religião. Contudo, essas escolas charter atraem escrutínio porque há a percepção de que são associadas a um líder muçulmano influente. A única conexão com Fethullah Gulen é que alguns dos educadores turco-americanos que fundaram ou estão envolvidos nessas escolas num nível pessoal são inspirados por Fethullah Gulen e pelas ideias dele de servir as comunidades e servir as pessoas independentemente das origens delas. Apesar de a maioria dos professores das escolas charter nos Estados Unidos serem americanos, críticos reclamam que o dinheiro de impostos está sendo usado para pagar vistos para professores internacionais e expressam apreensão sobre uma exposição insidiosa ao Islã. Acredito que as pessoas do movimento estão preocupadas porque percebem que apesar de o movimento não ser um movimento político islâmico essa é a forma como as pessoas na Turquia tentam pintá-lo quer dizer os secularistas linha dura. Isso é absorvido neste país por aqueles que simplesmente temos uma forte minoria de pessoas que são anti-Islã e anti-muçulmanos. Para eles se você disser esse é um movimento muçulmano elas ficarão imediatamente suspeitas sobre o que eles estão fazendo? Eles vieram no momento em que os Estados Unidos e a cultura ocidental estavam numa convulsão sobre o Islã há pessoas quantidades enormes de pessoas que já formaram uma opinião de que o Islã é uma religião implacável as pessoas nelas são perigosas maliciosas e não podem ser confiáveis há certos membros nesse ponto de vista que nunca serão convertidos a outra opinião não importa o que qualquer pessoa faça não importa Deus é grande Deus é grande Deus Como parte de seu compromisso com o diálogo interreligioso, o movimento recebe pequenos grupos de pessoas de várias tradições na Turquia, várias vezes ao ano. A ideia é apresentar a hospitalidade turca em um nível pessoal, assim como introduzir os convidados à história em locais sagrados turcos. Descobri algumas coisas sobre minha própria fé católica, meu próprio compromisso cristão, ao ver algo tão diferente na relação muçulmana com Deus. A diferença em si me convida à reflexão profunda. Por que isso é diferente? Você sabe? Eu invejo algo sobre essa diferença? Posso pegar um livro e ler sobre qualquer religião ou cultura, mas isso nunca vai me dar compreensão e interação com uma pessoa daquela religião. Assim, acredito que o diálogo interreligioso é vital. Em Cônia, Scott Alexander e Safa Zarzur visitaram a sepultura de Jalal Adin Rumi. Poeta, teólogo e místico-sofista do século XIII. Importante para o movimento por sua ênfase em tolerância, razão, caridade e amor. Este é um poema escrito no século XIII e a abertura desse poema épico é uma história sobre a palheta. Você sabe que ela tem um som evocativo, suspirante, mas é um som melancólico. O que Rumi ouve nesse som é um desejo de retorno. A palheta é cortada do junco para fazer a flauta. A música da palheta é o desejo do junco de retornar ao juncal. Esse é o símbolo da alma humana que deseja retornar a Deus. Os derviches saem com capas escuras e roupas de lã. O chapéu cilíndrico representa a sepultura. As roupas de lã escura representam a terra da sepultura. Conforme caminham em um círculo, eles se despem da capa escura e ficam em suas mortalhas brancas. Então eles começam a rodopiar, seus braços sobre o tórax, depois começam a abri-los. Estendendo a mão direita em direção ao céu e a mão esquerda em direção à terra. Rodopiam sobre a perna esquerda que cruza o eixo do coração. Simbolizando que o coração é a conexão entre o céu e a terra. E que o coração é onde a pessoa encontra a Deus mais profundamente na vida. Assim, eles começam a perder consciência do mundo vulgar. E entram em um estado em que perdem a si mesmos na presença impressionante de Deus. Outro ramo do sufismo é o sufismo intelectual ou filosófico. É uma espécie de compreensão sobre a realidade por trás da realidade. O Alcorão diz que os símbolos de Deus estão nos horizontes e em você mesmo. Assim, a filosofia de Rumi se expande para um tipo de sufismo em que se vê Deus em todas as coisas. O terceiro ramo é o ativismo. Mudar o mundo. Ser como o profeta que percebeu as mais altas verdades e então as trouxe de volta para um mundo para fazer dele um lugar melhor. Você pode realmente ligar os pontos historicamente ao Sr. Fethullah Gulen. Sempre perguntei para minha professora, Srta. Aisha. Professora, por que a senhora veio para cá? Por que a senhora veio para este país? Ela sempre respondeu, para ajudar vocês, para educá-los. Nergis Khalid é membro de uma população curda relativamente grande no norte do Iraque. Ela era estudante de uma das escolas Gulen quando o prédio foi bombardeado durante a guerra. O avião passou e as janelas da escola se estilhaçaram e isso foi. Disseram que era o fim. Esse é o fim do mundo. Porém, nenhum dos professores voltou para a Turquia. Eles ficaram aqui. Eles ligaram para suas famílias. Nós estamos com eles. Não fiquem tristes. Nós estamos bem. Nada está acontecendo. Foi. Na verdade, não posso expressar como foi. Como eu disse, eu não consigo me controlar. Quando eu penso sobre isso, começo a chorar. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, professor. Assim como muitos alunos de professores inspirados por Gulen, Nergis voltou à sua escola como professora. Virem a página, abram a próxima página. Harrell, pode ler para mim? Muitas vezes penso sobre as pessoas à minha volta, especialmente meus alunos. Eles realmente me tomam como exemplo, como modelo. Quando você faz algo, seja certo ou errado, eles imitam qualquer ação, qualquer palavra que você diga, qualquer coisa que você faça, deve ser cuidadoso sobre isso. Você deve ser o humano que Deus espera. A irmã Martha Ann Kirk, uma freira católica de San Antonio, Texas, fez várias viagens ao Iraque para documentar o trabalho do movimento. Nós ficamos no mesmo dormitório. De manhã, quando ela acorda, olha para o céu e diz Obrigada, Deus, pelo novo dia. Isso foi algo que aprendi com ela. Ser grata por um novo dia. Agora quero que vocês me digam o que querem ser quando forem adultas. Engenheira. Engenheira. Ok. Engenheira. Engenheira ou designer. Engenheira ou designer. Médica. Médica. E você? Professora. Professora? Sim. Você vai ser professora como ela? Ótimo. Muito bom. Olá, mãe. Olá. Olá. Ontem, minha mãe disse ao meu pai, você ama mais a Nerguis que os outros? Você ama mais a Nerguis que os outros? Meu pai respondeu, porque ela é diferente. Quando ouço essa resposta, dentro de mim respondo, pai, isso não vem de mim, isso vem da escola. Aprendi tudo isso com a escola. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofiana, disse que nada é mais importante para o desenvolvimento de um país do que a educação de meninas. Quando eu tinha 15 anos de idade, decidi ser engenheira, porque gostava de engenharia e também disseram que ter uma engenheira seria muito bom para a cidade, pois há muitos projetos. Kani Hassan é uma das primeiras graduadas do colégio para meninas do movimento Sulamania do Iraque. Para mim, o projeto mais importante era o projeto hídrico. Quase metade de Sulamania precisava do projeto hídrico. Agora as pessoas recebem água dele. Nós derramamos concreto das 6 horas às 22 horas. Estávamos lá com os homens. É, estávamos trabalhando com os homens. Quanto um projeto desse custou? Esse projeto custou 30 milhões de dólares. Você sabe que aqui eles dizem que engenharia não é coisa para garotas. O que sua mãe acha de suas escolhas? Minha mãe não concorda comigo, mas eu estou feliz agora. Eu gosto do que faço. Primeiro os homens não acreditavam que estávamos aqui. Porém, quando eu mostrei minha capacidade e trabalho, eu insisti e disse que posso fazer. E mostrei minha capacidade. Agora eles me aceitam, o que é muito bom. E me aceitaram naquele projeto e posso continuar. Saúde é outra prioridade do movimento. Dessa forma, empresários do movimento investem em hospitais particulares, como esse em Erbil, Iraque. Todas as semanas recebemos um ou dois pacientes com ferimentos de bombas, estilhaços ou balas. Esses pacientes vêm de todas as partes do Iraque. O paciente tem ferimentos em ambas as pernas devido a uma bomba colocada no carro dele. Nós reconstruímos o nervo e a artéria. Agora estamos lidando com as fraturas. Doutor Bayraktar, microcirurgião, trabalhava em Istambul quando ouviu sobre o novo hospital em Erbil. Comecei a vir para cá em 2009. Um mês aqui, um mês em Istambul. Minha casa fica lá. Ano passado, um rapaz sofreu um acidente aqui. O braço dele foi amputado. Meus amigos me ligaram e disseram para eu vir fazer a operação. Seria muito difícil chegar aqui em quatro, seis horas. Não consegui chegar. Foi por isso que o rapaz perdeu o braço. Então eu tomei a decisão de ficar aqui e trouxe minha família. Apesar de muitos pacientes serem clientes pagantes, os ensinamentos de Fethullah Gulen ficam evidentes pelo fato de que todos que precisam recebem tratamento independentemente de serem ou não capazes de pagar. Quando alguém precisa de você, você vive melhor. Você tem autoestima melhor. Quando você está em Istambul e sabe que pode ajudar um Erbil, se você não vem e as pessoas sofrem porque você não veio e ninguém veio, você não consegue dormir à noite, certo? Ver milhares de bebês morrendo na Somália me tocou profundamente. Foi quando eu decidi que precisava ir até lá. Pensava sobre meus próprios filhos, sobre o quão saudáveis eles são. Então fui até lá para agradecer a Deus, o misericordioso. Após ver as reportagens sobre dezenas de milhares de somales morrendo de fome e doenças causadas por má nutrição, a doutora Emina Aliaprak e doutor Jelal Kadir decidiram ir aonde eram mais necessários, um dos lugares mais perigosos do mundo. Não há água, não há comida, não há medicamentos, não há nada. Nada. Há apenas o Kimse Yokumu na Somália. A ajuda humanitária em desastres é uma das maiores iniciativas do movimento. A organização deles, a Kimse Yokumu, cujo significado em turco é tem alguém aí, vai a todos os lugares do mundo para ajudar pessoas sofrendo por causa de catástrofes, frequentemente sob grande risco pessoal para os voluntários. Estava chovendo quando chegamos à Somália. A chuva era bela, mas incomodava um pouco, porque tínhamos medicamentos em 21 caixas e estávamos preocupados porque ficariam molhados. Em Mogadishu, a sede fortemente vigiada da Kimse Yokumu serve também como alojamento para os voluntários. Mais de 4 mil refugiados vivem nesse campo altamente populoso, esperando por comida e água suficientes para sobreviverem à fome e seca, que devem tirar a vida de um terço da população somália. Nós contamos às pessoas que os somales vivem em tendas, mas não o tipo de tenda que você imaginaria. É uma armação feita de galhos com um pano em cima. Eu não consigo imaginar o que as pessoas fazem com as crianças quando chove. A situação é terrível. Ela tem malária e desenteria. Ela foi à clínica? Sim, ela tem uma receita médica. Diga a ela para vir até a clínica e nós daremos medicamento. Os doutores montaram uma clínica improvisada num prédio antigo e uma fila infindável de pessoas esperam pacientemente do lado de fora pela sua vez. Hoje eu fui a um dos maiores hospitais de Mogadishu. É um dos maiores mesmo. Havia uma paciente sangrando e ela precisava de uma operação de emergência. Segura com cuidado. Cuidado. Excelente. Foi uma grande surpresa para mim, pois não havia instrumentos. E havia três assistentes que foram treinados na Turquia por apenas três meses. Essa é uma regra de ouro, você entendeu? Graças a Deus, tudo ocorreu bem e nós terminamos. Uma vez ao mês, os médicos voluntários da Kim Se-yuk-mu vão à prisão para checar a saúde de 1.400 homens e mulheres encarcerados. A organização também fornece uma refeição completa a todos os prisioneiros uma vez ao dia. O maior problema que temos é o fornecimento de água. Neste momento, estamos usando água do mar. O local onde os prisioneiros estão é muito quente e quando eles tomam banho com água salgada, a pele deles começa a coçar. Isso cria problemas e eles ficam doentes constantemente. Nós precisamos de ajuda para conseguir água limpa para eles. Mutalip ia trazer os sabonetes, mas não trouxe. Você acha que os guardas deixariam os prisioneiros receberem os sabonetes? Eles ficariam com os sabonetes para si mesmos. Mutalip, você esqueceu os sabonetes de novo. Já que não tem remédio, você vai ser o remédio, Mutalip. Até recentemente, eles dormiam no chão bruto, então o Kinsen Yukumu trouxe colchões. Nós fornecemos roupas e lenços umedecidos e aromatizados. O Rizmet vai a muitos países diferentes com professores e escolas. Na Somália, os médicos foram os primeiros a vir com o Rizmet para ajudar. Tenho muito orgulho disso. Há centenas e centenas de movimentos sociais com raízes e tradições religiosas. Todos são movimentos de serviço. O que é único sobre o movimento Gulen é que, primeiro, ele é turco. Segundo, é islâmico. Simples assim. Minha reação é, isso não é maravilhoso? Há tantos movimentos com os mesmos objetivos, o mesmo sentido. Acho que deveríamos celebrar isso. Há tanto trabalho a ser feito no mundo. Há tantas pessoas necessitadas quanto movimentos que podem ser proliferados. Após oito longos anos, Fethullah Gulen foi finalmente inocentado na Suprema Corte Turca de Apelações. Durante aquele período, a Turquia estava tentando entrar na União Europeia, o que requer o estabelecimento de liberdade civis e a abolição de cortes de segurança, o mesmo tipo na qual o Sr. Gulen foi indiciado. Contudo, ele ainda não retornou à Turquia. Ele é um homem muito cuidadoso. Ele sabe que no dia em que ele voltar, será recebido por milhares de pessoas. Isso incomodará o governo, incomodará o exército e incomodará as forças seculares. Numa das Olimpíadas patrocinadas pelo movimento, o primeiro-ministro Erdogan convidou Fethullah Gulen a voltar para casa. Porém, apesar da saudade evidente, Gulen pesarosamente recusou o convite. Eu não vou voltar porque eu não quero causar problemas por lá. Eu não quero ser a causa do desconforto ou perda de ganhos e afeitos. Mesmo que a chance disso acontecer seja apenas de 1%, essa preocupação é suficiente para me manter bem longe. e para a gente estar mesmo. Acredito que ser Fethullah Gulen é muito difícil. Agora ele é uma pessoa internacional. Ele não é considerado apenas um turco dizendo isso ou aquilo, mas é considerado um líder muçulmano. O que quer que ele diga é repetido pelos seguidores desse movimento em outros países. Assim, a mensagem dele não pode ser mal interpretada por ninguém no mundo e isso é muito difícil. Você tem alguém que veio para cá e basicamente ficou invencível. Ele escolhe não aparecer na TV. Ele escolhe não viajar pelo país. E não ter reuniões públicas. Ele escolhe não se encontrar com grandes grupos de seguidores. Ele vive basicamente uma vida monacal. Vivendo numa época em que as pessoas estão propensas a matar, assassinar, tiranizar e vitimar, considero por prioridade para todas as comunidades humanas prevenir essa violência e furor tanto quanto possível. Oro para que as pessoas vivam com dignidade, vivam como deveriam, que elas se elevem ao seu auge humanístico, que elas aceitem umas às outras, que a bondade que Rumi buscava se torne verdade, que a hostilidade e ódio sejam enterrados bem fundo e rochas sejam colocadas sobre eles, para que não possam vir à tona novamente. Oro por isso, vocês deveriam orar por isso também. Na minha opinião, ele está espiritualmente ligado a Deus. Você acredita que está orando para o mesmo Deus ao mesmo tempo? O que preciso dizer quando estou com ele é Meu Deus, por favor, faça o que Fetula Gulam pede em vez de dizer algo por mim. Sinto que devo dizer amém para o que ele pede. Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede Versão Brasileira Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede Fetula Gulam pede